É muito comum que no dia 31 de dezembro as pessoas façam uma lista com promessas, com objetivos sobre o ano seguinte. E várias dessas promessas nunca chegam a ser concretizadas, porque para nós mudarmos, nós temos que mudar os nossos hábitos. O que nós fazemos todo dia é o que dá resultado. O que nós fazemos, ou não fazemos nunca, nunca dá resultado. Então, se nós queremos algo diferente no próximo ano, temos que fazer uma pequena reflexão sobre como foi o ano anterior e sobre o que podemos mudar. Então, hoje você vai pegar um papelzinho, ou se não puder agora, depois, para fazer essa pequena reflexão e comprometer-se consigo mesmo a fazer pequenas mudanças que possam realmente trazer mais bem-estar para você em 2020. Nós vamos fazer essas reflexões em três áreas que são muito importantes na nossa vida. A nossa saúde, as nossas relações e o nosso trabalho, ou aquela atividade a qual nos dedicamos mais. Poderia ser o estudo ou alguma outra atividade, tá bom? Então, o primeiro passo é pensar que nota você daria para a sua saúde de 0 a 10. 0, a menor nota, sua saúde está péssima, e 10, sua saúde está perfeita. E considere sua saúde física, sua saúde mental, porque tudo isso é saúde, sua saúde emocional. E eu, por exemplo, vou dar para a minha saúde a nota 8. Por que? Eu engordei um pouco esse ano e não só isso. Eu sou muito saudável, eu cuido muito da minha alimentação, eu faço atividade física sempre, eu caminho bastante no final de semana também, eu como salada todos os dias, frutas todos os dias, não como fritura, bebo muito pouco, mas fiz um exame recentemente e descobri que estou com fibroma uterino. É muito comum em mulheres, vou gravar depois um vídeo sobre isso, sobre o tratamento do fibroma uterino, mas é algo que eu vou ter que dar atenção, ou seja, minha saúde não está perfeita e por isso minha nota não é 10. E a segunda pergunta em relação a isso é o que você pode fazer para melhorar sua saúde, para que a sua nota se aproxime de 10. Então eu, por exemplo, posso comer menos sobremesas. Eu não como sempre, mas eu gosto de doces e eu sei que isso contribuiu para eu ter ganho peso nesse ano. Os fibromas uterinos, eles estão bastante relacionados com desequilíbrios hormonais nas mulheres, então eu não vou falar hoje sobre esses desequilíbrios hormonais, mas diminuir açúcar também é interessante para o tratamento do fibroma, então diminuir esse consumo de doces, de sobremesas é uma das pequenas coisas que eu posso fazer para melhorar minha saúde, para que ela se aproxime do 10, tá bom? A terceira pergunta é, em uma escala de 0 a 10, que notas você daria para as suas relações? As suas relações com as pessoas que são mais importantes na sua vida e com as pessoas que você encontra sempre com seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, que nota de 0 a 10? Aqui eu também vou ter que dar uma nota baixa para mim, uma nota 7, porque eu estou morando longe das pessoas que eu mais amo no mundo e essa é uma coisa que está me me angustiando um pouco, eu sei que não é fácil solucionar isso, mas tenho algumas ideias e, claro, a próxima pergunta é, o que você poderia fazer para que essa sua nota se aproximasse de 10? Então, no meu caso, eu posso ligar mais para os meus pais, eu posso escrever mais cartas, eu posso tentar viajar mais vezes ao Brasil por ano, mas o que é mais importante são as coisas que você pode fazer todos os dias, porque eu não posso pegar um avião todo dia para ir ao Brasil, mas eu posso ligar sempre, eu posso ligar mais e isso aproxima também, nós temos os vídeos hoje, as videoconferências, várias formas de comunicação, agora mesmo que você viva ao lado da pessoa que você ama ou na mesma casa, isso não quer dizer que a sua relação esteja boa, eu moro com o meu marido e, mesmo assim, às vezes ele reclama, eu estou falando com você e você não está prestando atenção, você está olhando um vídeo, você está respondendo um e-mail e tal, então o fato de estarmos com as pessoas ao lado da pessoa, não quer dizer que a nossa relação esteja de qualidade, então um pequeno hábito é olhar para a pessoa quando ela está falando com você, se você mora com a sua mãe, a sua mãe é só sua empregada, ela só faz comida para você ou você faz coisas realmente significativas com a sua mãe, você sai com ela para se divertir, porque é isso que faz uma relação também, não é? Mesmo que você esteja perto dessas pessoas que você ama, não necessariamente a sua nota vai ser 10 e, claro, a próxima pergunta é o que você pode fazer para melhorar essa relação, para aproximar essa nota de 10. E a terceira pergunta é a pergunta relacionada com a sua atividade principal, se você trabalha com a nota que você dá na escala de 0 a 10 para o seu trabalho, seu grau de satisfação com o seu trabalho, certo? E o meu trabalho é muito importante para mim, dá significado à minha vida, mas vou também dar uma nota 8 para ele, eu fiz várias mudanças esse ano, ano passado estava a nota até menor do que essa, então já fiz algumas mudanças para que ficasse mais confortável para mim, para que o trabalho também não atrapalhasse o equilíbrio em outras áreas da minha vida, mas eu sei que eu preciso ter mais foco em algumas áreas, que eu não posso ser tão dispersa, fazer mil coisas ao mesmo tempo, porque não dá certo, então a próxima pergunta é o que você pode fazer para aproximar essa nota de 10? Se você não trabalha, você pode pensar em relação à sua escola, se você é dono de casa, você pode pensar em relação a uma atividade corriqueira que você faz sempre, que é importante para você na sua casa, ou mesmo a um hobby, ou algo que você gostaria muito de aprender, gostaria de aprender a falar uma língua, ou a cantar, e como é que você está se vendo aí dentro desse contexto, que nota você daria para isso, e como você pode melhorar. Então essas são reflexões importantes, eu tenho muitos clientes, por exemplo, que falam, André, meu trabalho está ótimo, minhas relações em casa estão ótimas, minhas relações pessoais são ótimas, o problema é minha saúde, porque eu viajo muito, por exemplo, a trabalho, e aí minha alimentação fica meio doida, e eu não consigo fazer atividade física, então que pequeno hábito você poderia mudar? Realmente não dá para ir para academia quando você está longe do trabalho, o hotel nem sempre tem uma academia ali, ou nem sempre dá tempo, mas será que você poderia colocar um vídeo de 10 minutos de yoga e fazer? Ou existem vários vídeos de ginástica mesmo no YouTube, daria para colocar um vídeo ali de 10 minutos, ou de 20 ou de 30, conforme a sua disponibilidade, fazer no quarto de hotel? E as pessoas falam, ah, eu não tenho dinheiro para pagar academia, essa estratégia se aplicaria também, ou simplesmente sair para caminhar? Então existem pequenas mudanças que podemos fazer para melhorar a nossa saúde física e mental, para melhorar as nossas relações e para melhorar também as questões relacionadas à nossa atividade principal. Faça essa reflexão antes do final do ano, escreva quais são aqueles pequenos hábitos que você pode mudar. Talvez não dê para mudar a dieta inteira, mas dê para comprar frutas para a semana toda e levar uma fruta com você para o trabalho ou para a escola. Então pequenos hábitos, pequenos hábitos que você faz consistentemente, que você faz sempre na sua rotina diária e que vão trazer grandes benefícios quando você olha lá na frente. Realmente se você fizer um dia só não dá certo, mas que você repetindo e que não te deem muito trabalho, vão te dar um grande bem estar quando você pensar em termos de semanas ou de meses. Dê para o final do ano, deixa eu te dar um bom trabalho para fazer outras coisas. Então, vamos lá. E aí E aí E aí